Muito bom dia. Nova atualização de Mercados da Redação do Zero Zero. Esta terça-feira, no dia 10 de janeiro, uma manhã bastante agitada de jogadores ao Dragão e também saídas do Futebol Clube do Porto de outros jogadores que não são tão utilizados por Nuno Espírito Santo. Começamos a falar novamente de Lima. O Futebol Clube do Porto negou oficialmente o interesse no antigo avançado do Benfica. Uma informação que o Zero Zero também já tinha avançado ontem. Portanto, o Futebol Clube do Porto acaba mesmo por confirmar a notícia avançada pelo Zero Zero. Neste momento, não há qualquer tipo de negociação com vista à possível contratação de Lima por parte dos Dragões. Um outro nome de um outro avançado também ligado ao Futebol Português, neste caso, é Éder. É o Internacional Português que está a ser ligado ao Futebol Clube do Porto. É o Jornal da Bola que avança esta possibilidade de um eventual empréstimo do Lille do jogador que ficou conhecido ou ficou, pelo menos, ligado à história do futebol português pelo golo que marcou no final do Campeonato da Europa frente, curiosamente, à França, país onde atua. Portanto, é mais um nome ligado ao Futebol Clube do Porto. Agora, falando de saídas, Varela está a ser associado a uma possível saída para a Turquia. O Internacional Português não tem sido muito utilizado por Nuno Espírito Santo, pode estar de saída para o futebol turco. Um outro jogador que também pode estar de saída é Evandro. Recorde-se que Evandro, Sérgio Oliveira e Adrian López foram colocados a treinar à parte por Nuno Espírito Santo, indicando que os três devem sair neste Mercado de Janeiro. Agora, Evandro é associado ao Santos do Brasil. Outra informação, desta vez ligada com o futebol português, é a sucessão de Petit no Tondela. São vários os nomes apontados como possíveis novos treinadores do Tondela, que despediu ontem Petit, o treinador português, deixa a equipa no último lugar com apenas 10 pontos. Os nomes que são falados são, aliás, Manuel Machado, Jorge Costa, Sá Pinto, José Mota e Paulo Sérgio. Portanto, vários os nomes associados como possíveis substitutos de Petit no Tondela. Olhando agora um pouco lá para fora, começamos por Artur Moraes, um guarda-redes também ligado ao futebol português, defendeu as balizas de Braga e Benfica. Pode estar ou estará iminente a confirmação do guarda-redes brasileiro como reforço da Chapecoense, um clube que recentemente passou por uma grande tragédia. Pode estar, então, perto de contratar o antigo guardião do Benfica. Para terminar, a jovem promessa, Martín Odegaard, do Real Madrid, foi oficializado como reforço do Eren Wien. O jogador norueguês estará, então, por empréstimo no clube holandês, pelo menos até ao final da temporada. Portanto, uma manhã mexida, especialmente no que diz respeito ao futebol clube do Porto. Vários rumores, várias saídas, várias entradas. Pode acompanhar ao minuto tudo o que mexe de mercado, não só em Portugal, mas também um pouco por todo o mundo, no site do 00. Nós voltamos mais ao final da tarde para lhe fazer um novo resumo do dia 10 de janeiro do Mercado.